Que as nossas mentes possam estar focadas, presentes, gloriosas e porosas para esse nosso encontro de hoje. Que a luz de nossas mestres, guias, mentores e seres de luz possam iluminar, abençoar a nossa jornada. Tata-a-sutu. Namaste. Hoje é dia 4 de junho de 2023. Não precisava ter dito porque telepaticamente vocês entenderam já que hoje era esse dia. E hoje a gente vai falar de uma das gunas mais merecedoras de ser falada em termos de vata. Porque ela é traduzida como sutil. E essa tradução pode ser bem problemática. Vocês viram na meditação e tal, que o conceito dessa palavra é, fundamentalmente, ser numa dimensão menor do que o poro. Hoje em dia, com a nossa física pós-neuturniana, a gente sabe que a proporção de matéria e espaço tem de ser bem baixa. Existe muito espaço para pouca matéria. Isso serve para a nossa pele, isso serve para praticamente todos os sistemas. A gente tem uma certa rede, uma certa trama, que faz com que aquele treco que a gente chame de pele, ou aquele treco que a gente chame de rede, etc. É porque a maior parte das coisas não consegue passar por aquele nível de buraco, por aquele nível de poro. Ok? Então, o sulkshma é a capacidade de atravessar. Seja o wi-fi ou atravessando uma parede, que a gente, do ponto de vista do nosso corpo, chama aquilo de compacto, não atravessável. Se você for um yogi da pá virada e sua mão atravessar a parede, do ponto de vista da cultura, do que a gente está estudando, a sua mão vai estar sulkshma em relação à parede. Ok? Tudo na vida vai ser uma proporção entre o tamanho do que tem que passar e o espaço para que tem que passar aquela matéria. Sulkshma não é uma coisa independente do contexto que ele está. Sulkshma é uma referência. Ok? As pessoas vão traduzir isso como sutil, porque tem um lugar onde coisas que estão em um nível mais vibracional, energético, e que algumas pessoas conseguem perceber isso, elas falam de sutilizar a consciência. Não é inadequado o uso dessa palavra, mas entender que tudo que é energético e etc., é a única coisa que é sutil, é a gente perder a possibilidade de falar que a agulha é sutil em relação ao pano. A gente não consegue falar isso em português, né? Vocês conseguem ver que o uso dessa terminologia em português não faz muito sentido, mas em sânscrito faz. Ok? Então, com isso, a gente chega num aspecto importante sobre o Vata, que é... Ele consegue atravessar a membrana da célula como eletricidade, como gás, como qualquer coisa que seja, sem ter que arrebentar a célula para fazer isso. Vamos pegar, por exemplo, as cirurgias modernas. Hoje em dia, tem um monte de cirurgia que você coloca um tubo dentro da pessoa, e você coloca uma câmera, e você coloca um processo cirúrgico sem rasgar a pele da pessoa. Você faz ali e retira alguma coisa, sem que você tenha atravessado a barreira da pele, sem que você tenha rasgado a barreira da pele, e do ponto de vista do que a gente está falando aqui, isso é uma terapia, isso é uma cirurgia sutil. Se você vai falar isso em português, isso vai fazer sentido? Não sei. Depende... Depende para quem você está perguntando. Mas entenda. Só pelo fato de eu estar aqui, e o sinal, o modem da internet estar lá, não quer dizer que necessariamente a parede é um problema para esse sinal. O vidro, por exemplo, já é. Ok? Então, a gente está especialista. Por onde o sinal do Wi-Fi passa? Se passa pela parede, se não passa pela laje, se passa, etc. E tal, que a gente está nesse momento. Então, assim, para o sinal do Wi-Fi, é meio que fácil atravessar pelo tijolo, pelo ferro ele atravessa mal, e pelo vidro ele atravessa muito mal. E para a gente, gente, é tudo parede, no sentido de que a nossa mão não vai passar. Ok? Portanto, aí vem a nossa frase mais importante, aquela famosa, anota aí. O Vata, ele é capaz de governar, mesmo sem ter que estar lá dentro. Porque ele pode transmitir a informação, ele pode transmitir o impulso elétrico. Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manda o nosso. Um namo bhagavate vasudevaya dhamvantaraya amritakalashahstaya sarvamaya vinashanaya. Tchau. Tchau.